Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você está chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo. E já deixe o seu joinha também. A receita de hoje é uma salada de maionese muito fácil de fazer e uma delícia. Em um bol eu vou colocar batata cozida, cenoura, ervilha, essa daqui é ervilha fresca, todos os legumes eu cozinhei com água e um pouquinho de sal, vagem, tomate picado sem semente, chuchu, cebola roxa, eu gosto de usar a roxa quando eu vou consumir ela crua, eu deixei ela uns 5 minutinhos na água para ela ficar mais suave. milho verde, pimentão, cebolinha, uva passas, aquela que é polêmica aí no final do ano, né gente? Já deixe aí nos comentários se você é do time com passas ou sem passas. E vou colocar também bacon. O bacon dá um sabor todo especial nessa maionese. Eu gosto de misturar um pouquinho antes de colocar a maionese. De tempero eu vou colocar um pouco de alho frito. Eu não vou colocar sal, porque eu já cozinhei os legumes com sal. Você pode temperar aí ao seu gosto. Vou colocar um fio de azeite. E agora eu vou começar a colocar a maionese. Lembrando que os ingredientes são a gosto. Você pode colocar aí o que vocês quiserem e na quantidade que você quiser também. Coloquei essa quantidade de maionese. Vou misturar. E se necessário eu acrescento mais. Olhem só que salada de maionese linda e muito gostosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem já curtam e compartilhem o vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até mais. Fiquem com Deus e até mais.